Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. Ela foi feita pela Gabi, do Força na Peruca Loira. E são 10 perguntinhas, ou mais ou menos, eu vi bastante gente gravando. Então, como eu tô nesse abril todo dia também, eu vou gravar pra vocês. A primeira perguntinha é, entre posts e vídeos, qual você prefere? Eu, particularmente, gosto muito de vídeos, por isso que eu também gravo mais vídeos. Eu acho muito mais dinâmico pra assistir. Às vezes as pessoas ficam falando, 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 eu não tenho saco. Mas dependendo da resenha, dependendo do que é, eu gosto também de ler. Então, eu acho que depende muito sobre o que é o vídeo e sobre o que é a resenha também. Dois. Aproximadamente quantos vídeos você costuma assistir por semana? Eu não faço ideia, mas eu sei que eu assisto, assim, em média, por dia, uns 5 vídeos. Então, na semana aí, contando os 5 dias na semana, porque no final de semana eu quase não assisto. Então, eu ia dar uns 25 vídeos. Depende, né? Mais ou menos por aí, depende de como que tá a minha semana, como que tá a correria, o que que eu tô fazendo no dia, se tem feriado ou não. Mas, em média, aí, 20, 25 vídeos por semana. Três. O que te chama a atenção ao ponto de clicar para assistir um vídeo? Eu acho que a capa e o título, porque é o primeiro contato que você tem com o vídeo. Você vê aquela capa e você acha interessante, você lê o título pra ver se ele corresponde a algo que te interessa ou não. Claro que tem alguns vídeos de algumas pessoas, tipo a Flávia e a Karina, que você assiste sem nem saber o que que é e, tipo, assiste todos na boa vontade, porque gosta, porque você se identifica muito mais com a pessoa. Mas, eu acho que, assim, pessoas que eu não conheço ou outros vídeos, eu vejo, assim, a capa e vejo sobre o que se trata. Então, isso eu acho que chama bastante minha atenção. Quatro. O que mais te incomoda é um blog? E um blog, nesses blogs escritos, assim, o que mais me incomoda mesmo é a letra. É como que ele tá organizado, como que as fotos estão organizadas, porque tem muita gente que deixa uma foto pequenininha, outra foto grande, uma letra, deixa ele todo, como que fala, tipo, aquele que fica, a letra, tipo, fica tudo no meio, assim, é centralizado. Tipo, a letra centralizada, assim, é muito esquisita, eu não gosto disso, eu gosto de tudo justificado, eu acho que tem que ficar o mais clean possível. O layout, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu vejo e ou gosto ou odeio, eu gosto de coisas mais clean e organizadas, armadas. Eu sei que é muito caro ter um layout, eu sei que é muito caro fazer esse tipo de coisa, mas tem coisinhas, assim, que você vê na internet igual arrumar as fotos, você consegue arrumar sozinha, você não precisa estar pagando um layout caro e nem ninguém. Cinco. O que faz você não assistir um vídeo até o final? Depende do tipo de vídeo, do que que é, se a pessoa enrola muito, se ela é direta ou não, ou, às vezes, alguns blogs que começam a ficar meio chatos, não tem coisas muito interessantes, isso eu não assisto até o final, mas depende também, se a pessoa começa a dar muitos recados no final, eu também não assisto. Seis. Você prefere vídeos curtos ou longos? Depende de quem quer o vídeo. Se for da Flávia Kalina, o vídeo pode ter uma hora tranquilamente, que todo mundo vai assistir, porque adora ela. Mas eu acho que depende muito do tema do vídeo, tem vídeo que você se identifica muito com a pessoa, então você vai assistir ele mesmo, que ele seja muito extenso ou não, mas tem outros vídeos que é chato, que não dá vontade de assistir, que são pessoas chatas, que não... não pessoas chatas, mas assim, que talvez não transmitam tanto na câmera quanto a pessoa é realmente ao vivo, porque tem gente que é muito alegre, mas na câmera dá uma congelada. Então eu acho que isso... é isso que, pra mim, faz toda a diferença. Sete. Você tem hábito de avaliar um vídeo, comentar ou geralmente esquece? Depende muito. Tem algumas blogueiras, assim, maiores, que eu acho que elas não comentam, não respondem, não... Algumas não conseguem realmente dar conta, porque são muitas pessoas. Então realmente fica difícil. Mas geralmente quando é pessoas que eu mais conheço, assim, que eu mais tenho contato, algumas blogueiras aqui em Londrina, ou outros que eu conheço, assim, eu comento, sim, eu sempre comento, eu avalio o vídeo, eu sempre tento deixar a minha marca lá, tento conversar com eles, assim, pros meios de contato, Instagram, Facebook, pra ter mesmo, assim, uma amizade, sabe? Trocar ideias, trocar dicas, trocar bastante coisas, criar uma amizade, porque eu acho importante que já que a gente tá nesse mundo, tá batalhando pra conquistar isso, tá todo mundo junto, assim, pra ter uma união, sabe? Eu acho importante ter uma união. Oito. Qual rede social, além do YouTube, você mais usa para ficar por dentro das novidades? Eu acho que como todo mundo, o Facebook, porque eu também tenho uma página no Facebook a respeito do blog, e o Instagram, porque eu sempre tô postando, olhando, então eu acho que são as redes sociais mais rápidas, e que tão mais em alta, assim, pra tá divulgando. Nove. Você gosta de conhecer blogueiras ou blogueiras novos? Ou prefere os antigos? Eu gosto de estar conhecendo bastante gente nova, porque eu acho que essas pessoas novas, que daqui a dois, três anos, vão estar também, vão estar fazendo sucesso, se elas continuarem batalhando, se não desistirem do seu canal. Então eu gosto de conhecer bastante gente nova, eu conheço bastante gente sempre que eu posso. eu entro, comento nos blogs, comento nos vídeos, comento no YouTube, assim, tento adicionar a pessoa, conversar bem mais, assim, pra realmente estar conhecendo, tá criando uma amizade com essas pessoas, assim, que às vezes tem o mesmo tanto de seguidores que eu, ou até um pouco mais, assim, sabe? Pra... pra ficar muito discrepante também, né? Porque eu acho que não adianta... Algumas coisas são um pouco ilusórias, por enquanto, assim, acreditar em um milhão. Eu acho que sim, mas não pra hoje, pra daqui talvez a alguns anos. Dez. Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? Eu acho que a primeira dica, pode parecer um pouco piegas, assim, mas é acreditar. Eu acho que é piegas. Mas é acreditar. É você acreditar realmente que vai dar certo, acreditar que você tem que batalhar, que você tem que fazer isso por você mesmo, porque eu acho que só assim dá certo. Não acredita, não adianta você acreditar e ficar também esperando, você ficar dormindo, e que isso também não vai acontecer. Então você tem que acreditar, investir no que você realmente acredita, poder comprar um material melhor, uma câmera melhor, aprender a editar vídeo. Não adianta você também ter uma câmera extremamente cara, pagar 3 mil na câmera e não saber usar. Tem que saber editar um vídeo, procurar coisas bacanas. Se vocês verem, a qualidade dos vídeos ultimamente tem melhorado muito mais do que aquele primeiro vídeo que eu postei. Então é importante que busque mais outras coisas, né, outros crescimentos. Eu acho isso muito importante. Então, a onze e última, que era pra indicar algum blogueiro que eu quisesse que respondesse. Então, eu vou indicar o Hermerson Paranaguá, que ele tá na nova jornada da vida dele, morando em Curitiba agora. Então, o Hermerson responde essa tag. E a linda Bel, minha querida amiga, que sempre me incentiva e tá junto comigo. Então, Bel, por favor, responda. Então, foi isso essa tag de hoje. Eu queria agradecer muito a vocês por terem assistido. Não esqueçam de avaliar o vídeo, porque sim, eu vou responder todo mundo. Então, muito obrigada por assistir. Grande beijo. Até mais.